Eu sou o Milton Leite e ao meu lado está um cara que ataca em várias frentes com a sua grande sabedoria, Mauro Betting. Pois é, grande sabedoria, modesta sabedoria, humildade é minha maior virtude, não existe ninguém mais modesto do que eu. Agora falando sério, Milton, eu não sou de atacar não, eu sou de defender, eu sou um péssimo goleiro e um esforçado comentarista. Vamos para o jogo. Boas-vindas a este gigantesco anfiteatro megalíptico, bem no coração da Cataluña. Sim, aqui estamos no Camp Nou, a casa do Barcelona. E o jogo já começou. Mauro Betting, quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? Ele joga demais, dentro da área um dos melhores que tem. De primeira, preparando as jogadas, se movimentando muito bem, joga em grandes times e jogaria sempre no meu time, Karim Benzema. Pois é, esse é o tipo de situação em que ele se destaca. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Messi. Olha só que lindo lance ele fez, jogadaça. Busquetes. Agora é com o Roberto. Essa foi demais, lindo lance. Vale pagar outro ingresso, hein? Está em condição de marcar. Mandou a bomba. Mais uma chance. Que defesaça do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que cobiaram no lance. Recebeu em boa posição. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Saiu pela lateral. Vidal. Busquetes. Alba. Coutinho. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho. Faltou pouco. Bola enfiada entre a marcação. Gol! Um gol para esquentar ainda mais o jogo. Está aberto o placar. Desse jeito. Não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente para deixar o cara livre, livre dentro da área. Pediram para tomar outro gol. Eles conseguiram o mais importante. Tiraram o primeiro zero do placar. Procurando opções para o passe. Roberto vai tentar levar o time para o ataque, hein? Ficou com ela na direita, mas vai fazer o que agora, hein? Messi Espetacular Messi Corteiro aberto Está saindo um gol atrás do outro Um foguete assim não dá para o goleiro segurar Ainda não nasceu um goleiro para defender esse chute Que bomba, que gol Agora são dois de um lado e nada do outro E aquela bobagem de dizer que dois a zero é um placar perigoso Um a zero é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto Cortou com a pontinha da chuteira Olha só Milton como os laterais estão subindo até a linha de fundo Verdade Maurício, qual é a ideia por trás disso? A Milton é básica, jogar exatamente as costas atrás dos laterais Abrindo o jogo e criando opção para a turma de frente Golaço! Gol! Mostrou o que sabe cabecear Mandou para o gol Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol A diferença agora é só um gol Agora é a tal da hora do momento psicológico do jogo É hora para buscar o empate Messi está procurando alguém ali perto pelo lado direito Escapou legal, lindo lance Messi está voando pela direita O jogador foi derrubado e o juiz marca a pênalti Aí está a grande chance Se ele marca, muda tudo Os caras ficaram na bronca e até compreensível Mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta Os jogadores continuam reclamando muito com o juiz Mas ele já marcou, não adianta Grande chance para ampliar o marcador Gol! Com calma para ampliar a vantagem Que categoria nesse pênalti O goleiro foi bem, adivinhou o canto Mas não teve jeito Segue o jogo Agora dois gols de diferença Já que abriu essa bela vantagem Dá para tentar mais um Isco Veio Passou muito bem pelo alto Benzema Ela foi rasteirinha No cantinho o goleiro não ia chegar nela não Bom chute Rasteiro se vai para o gol Não tinha jeito para o goleiro Tentou encobrir a zaga Ah que tweet Agora é com o Benzema Ih rapaz Parece que todo mundo hoje desaprendeu de jogar bola Isso aí Joga na direita Que pode ficar legal Não tinha mais atacante do que zagueiro Como é que perde esse lance Um lançamento cumprido Do lado do campo Boa bola Foi para a disputa no mano a mano Mas não deu em nada Benzema Mandou a bola para o lado direito Ele tenta encontrar alguém para receber Tem que abrir a jogada Na esquerda Por cima da marcação Jogou a bola lá pela ponta Tentou achar espaço ali na ponta Ele parecia um bailarino Que linda jogada Vem a batida Veio Está sendo seguido de perto A marcação é forte Um grande drible Ele vai para cima Benzema Mandou ali Pela esquerda Benzema Passou para frente Mandou ali Subiu alto demais Jogaram a bola ali Na direção da área do aniversário Vidal Final do primeiro tempo 3 a 1 Só no primeiro tempo Belíssimo jogo até aqui A bola já está rolando lá embaixo Para a segunda etapa E Tich Está com o adversário marcando forte Bem pertinho Vidal Estava ali No meio do caminho Para dominar a bola Suárez Passou ali pela ponta Tentou achar espaço Ali na ponta Que lindo lance dele Fez falta sim Carvajal Carvajal Enzema Agora com o Marcelo Meteu a bola Para o cara correr Tentou achar espaço Tentou achar espaço ali na ponta Faz um longo lançamento E ele recebe em boa posição na ponta Agora com o Marcelo Tem uma boa chance por aí Tem que cruzar Tentou o passe por cobertura Não tem impedimento Segue o jogo Benzema Outra chance Olha não Entrou por um milímetro Essa bola Marcação A distância Dos adversários Dá para discutir Como assim? Eu acho que você Não pode dar espaço Para o cara pensar Nem pensar E respirar Então se você Deixa muita distância Sem dar o bote O cara pode criar alguma coisa Se o cara seja ruim Aí a natureza cuida dele Não pode deixar o cara Com liberdade Lá vem a bomba Gol Demorou Mas o gol saiu O jogo esquenta de novo Será que dá para empatar? Isso é que é tempo de bola Mas soube se posicionar Corretamente Não estava impedido E fez a festa A desvantagem agora É só de um golzinho O gol para dar confiança É manter o ritmo E tentar o empate Ele tem uma A chance É toda a dele Vidal Hoje o técnico Decidiu fazer uma marcação Homem a homem Depois de aparecer na área Para concluir Ele também virou O alvo da defesa Recebeu a bola Coutinho Bola para ele Na lateral Agora não dá Para ter medo De arriscar Né Mauro? O time tem que se lançar O ataque Para tentar ao menos Um golzinho Como quase sempre Em 51,4% das vezes Você está certo Milton É lateral Cacemiro Cabal Cross Abriu na ponta Que disposição Hein? Jogou a bola na área De qualquer jeito Faltou o capricho Agora é com o Coutinho Parece meio tarde Né? Mas pelo menos A defesa está mais Organizada agora Messi O técnico precisa Puxar as orelhas As chuteiras do time Não pode ficar desse jeito É como se já tivesse Acabado o jogo Jogou a bola Lá pela ponta E lá vem ela Benzema Tentou ali Por entre os adversários Será que ele faz? Agora sim Benzema Ele tentou Mas errou o alvo Tem horas que é melhor Chutar de qualquer jeito Mas no caso Ele se livrou mais Da bola do que chutou Busquetes Arquiteto Que benzema Que benzema está humilhando a zaga Suárez Ela pegou no travessão Ela pegou no travessão Mandou para fora do gol Substituição Vamos ver o que o treinador pretende com essa alteração É quando o gás acaba É quando o gás acaba não tem jeito É por isso que não joga o bola O cara precisava sair Opa Que belo lançamento Boa antecipação ali Matou a jogada adversária Enzema Espetáculo de lançamento Hein Enzema Está impedido Aqui está o árbitro Fim da partida No Barcelona Algum comentário Sobre a partida de hoje Clássico é assim Não tem zeta Mas tem favorito Mas às vezes o favorito Não consegue fazer o seu jogo Porque outra equipe Corre e joga mais E foi o que aconteceu Estão encerradas as transmissões Desta noite Mauro Muito obrigado Adem